Só mais o Guaba. Meu Deus. Guaba. Ah. Mara! Ela te empurrou, né? Ela tirou a escada. Oi, Guaba. Amigo, eu não tô aí, Mara, não. Eu juro que eu tirei sem querer. Eu juro que eu tirei. Eu não acredito, a Mara sabotou. É sério, não, não. Foi sem querer que eu tirei a escada. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu tirei a escada muito sem querer. Juro. Eu não tiro nele. Ai! Gente. Eu te odeio! Eu voto só pra te empurrar. Não vota pro zero, não. Vota pro sem, Mara, please. Calma, calma. Agora, glória a Deus. É verdade, tu tá de boa. Ei! Para de empurrar os outros, Mara! Que superpodô! Gente, como é que a Mara empurra a gente? Me explica. Gente, eu vou aprender. Eu vou aprender só pra empurrar essa... Como é que ela empurra os outros? Como que faz isso? Cara pra ir aí e empurra. Um pouco mais pra fora e empurra. Calma. Eu consigo. Relaxa, eu vou conseguir. Confia. Na Mara. Ai! Confia na Mara, please. Tô confiando. Mara... A... Ela caiu do precipício. Gente, ela caiu tudo. Ela caiu do maior precipício. Já é existente do Roblox. Vai, Bárbara! Vai, Bárbara! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto